Inimigo no chão. Vante caçador despachado. Que olho! Em pé! Vante aliado a caminho. Peguei ele. Cesta básica a caminho. Peguei ele. Aviso, vante inimigo a caminho. Peguei ele. Franco, atirador eliminado. Achei o desmão. Arma fora. Não perca! Atingido. Vante aguardando ordens. Vante aguardando ordens. Em espera. Arma fora. Perdi ele. Vante aguardando ordens.